Fala meu querido viajante, tudo bem com você? Todos meus amigos me perguntam por que eu não faço um vlog na minha cidade E até que enfim, eu decidi fazer pra mostrar finalmente como é a minha cidade e o que fazer nela Então, depois da vinheta, vem comigo! Enfim, viajante, finalmente eu quero te mostrar onde eu nasci, onde eu moro e onde eu fui criado O Pato de Minas fica localizado aqui na região do Alto Paranaíba, bem no interior de Minas Bem do lado do Triângulo Mineiro E mais ou menos aí uns 150, 160 mil habitantes Uma cidade bem pequena, mas que eu gosto bastante de morar porque é uma cidade tranquila E hoje eu estou num ponto que foi reconhecido nacionalmente aqui de Pato de Minas Que é o famoso Agnaldo das Pamonhas E nesse lugar aqui foi reconhecido nacionalmente pela Pamonha Porque se você não sabe, Pato de Minas é a cidade da capital do milho Se você vier aqui pra Pato de Minas, vou passar até aqui na porta Não esqueça de procurar o Agnaldo das Pamonhas, vou deixar até o endereço dele aqui Você não pode vir aqui em Pato sem comer a pamonha ou um suco de milho daqui Eu decidi começar o vídeo aqui porque foi aqui que foi reconhecido nacionalmente Pato de Minas no Brasil Então eu vou mostrar ali dentro pra vocês e depois nós vamos lá pro trevo E assim entrar na cidade, na minha cidade, Pato de Minas, fechou? Então bora lá! Eu não vou comer pamonha nem tomar um suco de milho porque hoje é quarta-feira e eu acabei de almoçar São duas horas da tarde, então o sol queimando Eu vim aqui só pra mostrar pra vocês Mas não pise em Pato de Minas sem comer a pamonha do Agnaldo das Pamonhas Agora vou pegar o carro e vamos lá pro trevo e de lá começar a conhecer finalmente a cidade de Pato de Minas Viajante, acabei de chegar aqui no trevo e eu quero te contar o porquê ele chama trevo da pipoca Muita gente que mora aqui nem sabe disso Tá vendo essa rodovia aqui? Ela é a 365, que corta aí norte a sul de Minas Gerais Então, ela é conhecida como rodovia do milho E a 354 aqui de Minas, que é a que vai pro Agnaldo das Pamonhas, 4km pra lá e também pro aeroporto Ela é conhecida como rodovia do sal Então, milho com sal, sal com milho Da famosa pipoca Então por isso que é chamada de trevo da pipoca Se você mora aqui em Pato de Minas e não sabia disso, pode ficar tranquilo que pouca gente sabe Mas enfim, a única churrascaria que serve rodízio aqui em Pato É o Patão, que é o posto bem aqui no trevo Se você tá passando por aqui, com certeza você vai parar lá Porque é um posto bem legal e também tem um rodízio, o único rodízio aqui de Pato E enquanto isso, vamos lá pra cima, bora drone Aí viajante, enquanto eu estou entrando aqui na cidade Uma coisa que quase ninguém fala quando tá fazendo vlog na sua própria cidade Isso é uma coisa bem estranha, aliás Mas é sobre as rádios Você entrou na cidade, eu vou deixar aqui embaixo pra você colocar, pra você sintonizar E colocar as boas rádios aí pra vocês ouvirem Muita gente hoje fica no pendrive, mas tá aí a dica caso você goste de rádio Aí, Seguidanker, nesse exato momento acabei de chegar na Catedral Que eu acho um dos lugares mais bonitos aqui dessa cidade Se você quiser, vem bem pro centro de Pato Só você colocar Getúlio Vargas aí no seu GPS Que você vai cair aqui bem nessa avenida Que tem a Catedral também de Santo Antônio Se não me engano, quase 70 anos que ela está aberta aí Para os fiéis, para os religiosos, para o público Nosso ícone da cidade Toda foto que você entra aqui de Pato vai ter a Catedral Agora bora dar uma volta comigo aqui no centro da cidade de Pato Uma coisa bem interessante também Que quem nasce em Pato e mora em Pato é patense Eu sou um patense Se você é de fora e mora em Pato, você é um patureba Agora se você nasceu em Pato e foi morar em outro lugar Você é um patife E é isso aí Agora bora dar uma volta aqui no centro, bem aqui na Getúlio Vargas E é isso aí Uma coisa muito engraçada É andar na sua própria cidade filmando Uma coisa muito estranha Parece ser um turista, né? Aqui nessa avenida Getúlio Vargas É onde muitas pessoas fazem caminhada Então se você vier para cá no final de semana, por exemplo Quer fazer uma caminhadinha Se não me engano, deve dar quase um quilômetro essa avenida inteira Então ida e volta já dá dois quilômetros Então caminhadinha aí para colocar o peso em dia Que é o famoso coreto Tem alguns shows aqui de vez em quando Tem umas barraquinhas aqui também Que acontece aí na época da festa do milho também Que eu ia falar para vocês Que acontece no aniversário da cidade Que é dia 24 de maio Que aí é a Fenamilho Que é a festa do milho no caso Acontece bem nessa época Acostuma ser do dia 19 até dia 1º de junho É nessa época então Já entra no site ou no Instagram da festa do milho Para você ver aí qual a data que vai ser Para você participar da festa do milho Porque você não pode ficar de fora Que é uma festa muito boa Que vale muito a pena ir Gravar na nossa cidade também tem algumas vantagens né A gente encontra uns segduckers por aqui Tomando sorvete Mesmo? Como é que você está? Quarta-feira de boa tomar sorvete Que vida hein? Que vida hein? Vocês não viram nada Acabei de tomar esse sorvete aí com os amigos Isso é uma coisa que se você mora na capital Você não vai entender Que é encontrar seus amigos durante a tarde aí Pela cidade andando no centro Se você mora na capital Igual eu estava lá em São Paulo esses dias É só correria, fone de ouvir Todo mundo no celular É totalmente diferente que no interior Tem a Sideral aqui ó Bem no centro deixou o endereço aqui É um dos melhores lugares para tomar sorvete Aqui da cidade E caso você quiser tomar um açaí Bem em frente a Sideral tem o açaí tropical Que é muito bacana também para tomar açaí Agora eu vou ali no banco só depositar um dinheiro Enquanto vocês vão curtindo aí o centro de Patos de Minas Acabei de sair aqui do banco Logo aqui atrás de mim O DK mais um É um lugar muito bacana para você comer sanduíche pós festa Três horas da manhã, quatro horas da manhã Vou deixar o endereço dele bem aqui embaixo também DK mais um e Zepelin Fica um do lado do outro Os dois são muito bons e eu como quase todo final de semana Então depois da festinha que você pegar, depois da Fenamilha por exemplo Você pode ir lá comer um sanduíche, tomar uma coca ou uma cerveja Fechou? E eu estou andando, andando E andando aqui no centrão E não te contei Essa aqui é a Majorgot Que é a rua que corta Patos inteiro Desde lá de trás até lá no Parque Exposições Que é a Grande Fenamilha e a Bits Patos Se você está querendo comer um salgado também É o famoso Café Express Vou deixar o endereço dele aqui também Que é aqui onde vendem mais de mil salgados por dia É bem simplesinho aqui, mas é um lugar muito foda Muito bom, muito gostoso para você comer um salgado Agora eu vou pegar o carro e estou lá no shopping Bem aqui pertinho, fica perto da Majorgot que eu estava agora E vamos para lá para te mostrar o tanto que o shopping daqui é grande Aê, acabei de chegar no Pátio Central Shopping Que é o shopping Como é que você está? Como é que você está? Bom e bonito? Que é o único shopping aqui de Patos Se não me engano ele está aqui tem uns 10 anos Tinha outro que era o primeiro via shopping Mas já era, não é mais, agora é uma faculdade A FPM Tem até cinema, é um dos únicos shoppings aqui da região que tem cinema Então vem muita gente para cá até mesmo para ir no cinema E se você vier de carro, uma dica que eu dou para você economizar Lá dentro está pagando Agora tem que pagar Eu deixo naquele bequinho ali o carro Tem umas 8 vagas ali Então tente Eu consegui uma vaga lá e você pode conseguir também E economizar 6 a 10 reais de estacionamento Olha só, vou mostrar o shopping aqui de Patos Mas vocês tem que tomar muito cuidado Preste muita atenção para vocês não perderem Essa aqui é a praxe alimentação Lá atrás é o cinema Aqui tudo é a praxe alimentação E do outro lado é onde tem mais lojas E cuidado, calma, não perca eu de vista Porque senão você vai se perder e não vai achar Essa é a outra parte do shopping E é bem pequeno, é como se fosse uma galeria Mas o que eu mais venho para cá é para ir no cinema Mas o shopping é exatamente isso aqui Tudo isso aqui é atrás de mim E lá na praxe alimentação que eu acabei de mostrar E aqui embaixo tem boliche também Caso você quiser jogar boliche, tem boliche aqui também E o estacionamento lá embaixo Agora eu vou não entrar em uma loja aqui Eu indico muito para você comprar sua roupa para ir na Fenamilho E na Beat Aí viajão, depois de mostrar a loja aí para vocês Estou aqui com meu amigo Luiz Felipe É só vocês virem aí Que ele vai te atender super bem Com o maior prazer É isso aí Trate bem meus seguidancres, hein Na hora pode vir que vai ter desconto, galera Aê, ó Valeu Valeu, Luiz Grande abraço Valeu Valeu, tamo junto Tamo junto Acabei de sair do shopping agora Vamos lá no mercado municipal daqui de Patos Nossa outra parada é aqui no mercado municipal de Patos de Minas Onde você encontra muitos queijos Queijo mineiro Se você não comeu ainda, coma Mas você é de fora de Minas Gerais E aqui é o famoso pastel do Valdomiro É muito famoso aqui em Patos de Minas Então se você vier aqui no mercado Venha no pastel Valdomiro Depois de mostrar lá dentro do mercado Eu vim aqui do lado de fora para mostrar a galera jogando um truquinho Como eu falei Todo mundo aqui gosta de jogar um truco Olha só E agora bora lá para Lagoa Grande Que é um dos maiores cartão postal aqui de Patos Inclusive Patos de Minas chama Patos de Minas Pelo fato de que tinha muito pato antigamente E começou aí pela história Começar a ser Santo Antônio de Patos Depois pato somente E depois virou Patos de Minas Então é isso aí Bora lá para Lagoa Senão a gente perde o Porto Sol Bora Aí consegui chegar a tempo Do Porto Sol Está acontecendo bem agora Daqui a pouco eu vou te mostrar de drone E aqui eu estou bem no meio da Lagoa Grande Esse aqui é o maior cartão postal que a gente tem E muita gente vem para cá para brincar com as crianças Tinha pedalinha agora não tem mais Mas tinha Mas enfim Está tendo essa primeira feira do ano da vida Que é inédito Que é essa feira do milho aí do povo Está acontecendo aqui na orla inteira De drone vai dar para ver melhor Mas olha só Na orla inteira da Lagoa E está muito legal no final de semana Hoje como é quarta-feira não tem tanta gente Mas no final de semana está dando muita gente Se não tiver acontecendo na feira Quando você vier para cá Tem também para você correr em volta Dá um quilômetro e trezentos metros Então se você dá cinco voltas aí Você andou mais de seis quilômetros Em uma horinha de prazo você faz E é bem gostoso correr aqui Muitos meus amigos Muita gente vem para cá Para fazer uma caminhada Até meu pai inclusive Muita gente vem para cá 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 Música A feira aqui tem tanto de comida, tanto de artesanatos, tanto de brinquedos, então dá pra aproveitar bastante com crianças, com família ou até com seus amigos, fechou? Ih, só quem tá aqui... E aí galera? Fala comigo! Fala comigo e a gente? Convidar vocês pra vir na FENAP e acompanhar a marca do Lano Express e acompanhar também o show pertesanal. Venha! Show pertesanal, eu quero um? Eu pensei, vem cá beber um. Ai, cansei. Falou! Acabei de dar uma volta completa na lagoa, ou seja, já fiz meu exercício do dia hoje. Agora tá dando pôr do sol, começando a ficar escuro. Ô, música! Tá rolando até uma musiquinha aqui, o negócio tá bom mesmo. Ainda nesse vídeo eu vou te mostrar boteco, pra você que gosta de tomar uma cerveja barata, aqueles 6 reais, numa cervejinha gelada, trincano. E também vou te mostrar um lugar mais requintado, pra você tomar um chope, pra você almoçar com a sua família, com seus amigos, fechou? Ainda nesse vídeo. E vim direto aqui pro Gegê, que é um boteco, se você quer uma cerveja gelada e barata, já anota o endereço, vou deixar ele bem aqui, pra você tomar uma cervejinha gelada aqui no Baldo do Geraldinho. Bem aqui, no famoso Gegê. Vem verão, vem verão. Pós-trabalho. Carregou muito gás hoje? Foi duro? Bora tomar um então, um brinde. Aí viajante, aqui que é o melhor boteco de Patos de Minas. Ô Gegê, vem cá, ué. Vamos tomar uma cerveja gelada, grande Gegê, Geraldinho. Manda um abraço aí. Ae, vem tomar uma cerveja gelada. Vem verão. Bate aqui. Bão ou não? Vai, pode ir. Comendo um quibim agora, pra saciar a fome. Tá gostoso? Chegou os gremiços agora. Sabe por que tem jogo hoje? Você ganhou a camiseta também, Rodrigo? Vai, eu. Ô, você não cumprimenta, não? Gente, também. Vai ser que você tá. Fala, Suck Decker. Molequinho, vai ser que você tá. Bom e bonito? Não. Não? Não, não. Então tá bom. Ae, Juninho. Como é que você tá, moleque? Tranquilo, né? Bom e bonito, né? E mentiroso. Aí, viagem, já é outro dia e eu decidi vir aqui te mostrar um lugar muito bonito pra você ver o pôr do sol. Você que gosta de pôr do sol aí como eu, é aqui na Pedreira. A gente chama aqui de Pedreira. É nada mais, nada menos que um lote, mini fazenda no meio da cidade, que tem umas pedras, por isso que a gente chama de Pedreira. E dá pra ver o pôr do sol muito bonito. Eu vou fazer umas filmagens aqui agora pra me te mostrar o jeito que o pôr do sol fica. Mas antes eu vou deixar o endereço aqui, ó. Se você quiser vir aqui, fica num bairro afastado aqui da cidade. Fica lá embaixo, a cidade inteira, tá tudo lá embaixo. E aqui é um dos últimos bairros da cidade. E você coloca aí no GPS pra você parar ali e entrar dentro do lote. Você pode trazer sua caixa de som, sua cervejinha num domingão, por exemplo, ficar aqui a tarde inteira e no final ver o pôr do sol. É bem bacana. Então, viajante, é isso aí. Patos de Minas, mostrei aí pra vocês. É claro que não deu pra mostrar tudo, tem muito bar, tem muita coisa massa pra fazer. Como não dá pra mostrar tudo em um só vídeo e fica muito cansativo, já deu aí mais de 15 minutos de vídeo. Então, eu vou colocar aqui na descrição bares como Rapaduras, que é o bar até do Gustavo Lima, Bar da Glória, Bar do Antares, Village. Esses aí são uns bares, uns restaurantes melhores, mais requintado. E caso você quer boteco, tem muito boteco perto da faculdade, muito universitário, caso você quer essa pegada. Eu vou deixar aqui tudo na descrição, o nome e o endereço. Tem muita cachoeira bacana aqui perto também, Buracão, lá perto de Guimarães. Então, eu vou deixar um aplicativo aqui, o Wikiloc, se não me engano, vou deixar o nome dele aqui, onde você consegue acessar e ver todas as trilhas de bicicleta, de a pé mesmo, pra você entrar na cachoeira. Então, tem tudo isso nesse aplicativo e é muito bacana. Vou deixar aqui tudo na descrição também. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, mostrando aí minha cidade de Patos de Minas, que eu gosto bastante. Já inscreve aí no canal pra você não perder os próximos vídeos. E é isso aí, dê o like aí se você gostou pra ajudar a gente crescer. E um grande abraço. Até o próximo vídeo. Abraço, galera, gente.